O povo me chorou e não tem jeito 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 Na TV, é de como mais. Que recebo para fora de passar pra mim. E como canta. Porque eu não fui na pessoa que eu... Só que é só pra mim. E faz amor, E o que me muda com a minha vida. E como canta, 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 Que a turista, Já não sabe do que eu sou, A cheat what you can attend g1 to br2 TV éritu... Eu vou numa uva, Pai sube o ferro TV é João Fábio Você tá toda coberta Essa é a TV João Fábio dá uma vontade de seır à promote É sério, o que vai passar nos campos, isso aqui é o que faz nosso trabalho.